Essas são para todas as anas. Há quanto tempo você pode ser, meu sonho que não se realizou, Há quanto tempo eu vou dizer que você me conquistou? Há quanto tempo você pode ser, meu sonho que não se realizou, Há quanto tempo eu vou dizer que você me conquistou? Com grande sorriso, que a minha vida encontrou abrigo, Com lindo olhar, que o meu coração foi se apaixonar, Você é meu paraíso, é o meu ar, eu vou te respirar. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão, que pra sempre vou te amar. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão. Ana, você é minha doce paixão, Ana, não me deixe nessa solidão.